e isso mesmo na ferragem farroupilha nós temos ferro de passar então olha só novidade aí na ferragem farroupilha como ele disse na ferragem farroupilha nós temos com vários produtos novos esse ferro aqui aquele ferro tradicional da beckendecker aí ó do tempo da nona mas as coisas vão evoluindo queremos as moças os moços querem de repente o ferro mais evoluído ferro a vapor temos também na ferragem farroupilha nós temos dois modelos de ferro a vapor da black and decker tá dois modelos porque o que que diferencia esses ferros é a potência deles tá são ferro a ferro a vapor também mas o que diferencia é a potência deles então precisou bora para ferragem farroupilha E aí E aí